Em 2014, eu fiz um mapeamento das obras que a gente já tinha projetado, reforço e recuperação. Como eu mexo com patologia, eu fiz um levantamento. Então, em primeiro lugar, é a umidade. Então, a umidade realmente, seja através de condensação, seja água incorporada nos materiais de construção ou através de outra patologia. Aí vem as trincas, as infiltrações ou as falhas de contato dos materiais. As trincas vêm em segundo lugar. Aí você vai ter nos revestimentos a trinca de retração da argamassa. A argamassa com excesso de cimento, excesso de desempenho, aquelas mapeadas. Você vai ter as trincas de contato com estrutura alvenaria, amarração, que a gente chama. A falta da junta. Um outro estudo que a gente fez, mas que conversa muito com esse. A gente observou, são 140 mil metros quadrados de fachada que a gente levantou com revestimento de cerâmica, que aquela junta de dessolidarização, de pavimento, junta de movimentação, ou a de dessolidarização vertical, ela mal executada, Fabio, é pior do que se não fazer nada. Se fizer um revestimento sem nada, ele sai melhor do que... Ele vai criar juntas ali e pronto. E ali é o lugar de alívio de tensão. Se ela é mal executada, a cerâmica vai tentar trabalhar ali, não tem para onde ir, ou está travado, ou ela quer ir e não vai, e ali ela vai ir.